O preço da cesta básica diminuiu em 16 capitais brasileiras. A informação é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos, que faz a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. As maiores quedas foram registradas em João Pessoa, Recife, Fortaleza e em Curitiba. Já em outras quatro cidades teve alta, Goiânia, Salvador, Aracaju e Manaus. Ainda de acordo com a pesquisa, as cidades das regiões sul e sudeste são as que têm os produtos mais caros, enquanto em Salvador e Recife encontram-se os menores valores. O destaque é para o preço do quilo do arroz, que registrou recuo superior a 21%. Considerando os últimos 12 meses, os preços médios caíram em todas as cidades. Os valores variam entre R$ 325 e R$ 440. R$ 40,00. R$ 40,00. R$ 40,00.